O objetivo desse vídeo é ajudar a galera, sobretudo quem estuda sozinho, a entender melhor quando avançar, quando mudar de etapa. Eu vivo falando, tanto aqui quanto lá no meu curso, Harmonia com Consciência, que esse estudo da harmonia é um estudo de degustação, entender o negócio só na teoria não basta. Pensa comigo, você está no meio de um arranjo, o que faz o arranjador parar e pensar assim, poxa, quero um acorde alterado agora. Vocês pensam que é aleatoriedade? Não. O cara no meio da composição dele sentiu a necessidade de uma determinada sonoridade e ele sabe que o acorde que dá essa sonoridade que ele está procurando é o acorde alterado. Ou seja, do mesmo jeito que a gente aprende que o acorde maior é felizinho e o acorde menor é tristinho, e a gente passa a saber o que esperar desses acordes, a gente precisa ter isso também em relação às outras categorias de acorde. Então nesse vídeo de hoje eu vim trazer um teste para vocês, para vocês irem percebendo se já está valendo a pena mudar de etapa, avançar nos estudos, ou se vale a pena você se aprofundar mais no que você está estudando. O teste é muito simples. Eu vou tocar aqui uma progressão e nessa progressão vai ter um acorde dominante, vai ser o ré com sétima. A cada vez que eu passar por esse ré com sétima eu vou colocar uma tensão, como a câmera está pegando o teclado aqui em meio de ângulo, acho que não vai dar para vocês verem que tensão é essa. E aí as que vocês forem conseguindo descobrir só de ouvido, vocês anotem aí, porque aí no final desse vídeo vai rolar tipo um gabarito para você ver quais você acertou e quais você não conseguiu acertar. Eu vou fazer em duas etapas. Na primeira etapa eu vou adicionar apenas uma tensão sobre esse ré com sétima, e na segunda etapa eu vou adicionar duas tensões. Lá na hora que eu apresentar esse gabarito, eu vou comentar um pouquinho sobre cada acorde, vou falar qual é o modo de onde esse acorde veio, ou quais os modos que são capazes de gerar cada um desses acordes, e aí você compara isso com o ponto que você está no seu estudo. Tipo assim, porra, não consegui identificar um acorde do modo mixolítico, já estou eu me aventurando aqui no modo alterado. Aí você pensa, acho que melhor dar uns passinhos para trás. Lembrem-se que a harmonia musical é um negócio que a gente entende de verdade, é com ouvido. Bom, então eu fiz uma listinha aqui com 14 acordes dominantes, tá? 7 na primeira etapa e 7 na segunda etapa. E eu vou tocar eles aqui um por um. Está fazendo um mês que eu quebrei o meu dedo mindinho. Olha, vocês vão ver que ele está tortinho, né? Estão todos os dedos esticados da mão e ele não estica e também não consigo dobrar ele, né? E essa é uma das primeiras vezes que eu estou voltando a tocar o instrumento, fiquei mais de um mês sem tocar, enfim, né? Estou na esperança do mindinho voltar ao normal, né? Estou excitando, olha lá. Ele nem dobra e nem estica inteiro, sabe? Não estou sentindo dor mais não. Mas enfim, então vocês perdoem aí se não ficar muito legal a tocada, mas enfim, não estou conseguindo ainda. Eu montei um loopzinho ali de baixa bateria para o sentido harmônico ficar mais evidente e também porque a minha tocada está muito limitada por causa desse dedo. Eu sugiro que você bote um fone de ouvido ou tem umas caixas de som, não sei. A progressão vai ser sempre Si menor, Ré 7, Sol com sétima maior, Sol menor. Aí às vezes eu dou uma passadinha no Dó 7 aqui e volto para o Ré maior. O acorde dominante em questão é esse Ré com sétima, tá? Então o segundo acorde da progressão é nele que eu preciso que vocês se atentem. Bora começar? Então pega papelzinho, caneta aí, um fone de ouvido. O papel você faz assim, ó. Primeira etapa, dois pontos. Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, segunda etapa, dois pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você confere com o gabarito que vai rolar lá no final da aula. Beleza? Bora nós. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 11. 12. 11. 11. 12. Bom, essa foi a primeira etapa E agora eu vou iniciar a segunda aqui Nessa segunda vai ter o acorde dominante Mais duas tensões Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Bom, eu vou já apresentar aqui os resultados, o gabarito aqui para vocês Mas eu queria falar rapidinho que esse tipo de habilidade a gente desenvolve Primeiro fazendo um treino para o ouvido, um treino de intervalos para o ouvido Tem um vídeo aqui no canal a respeito disso Basicamente, com o amadurecimento do seu ouvido musical Você começa a calcular os intervalos musicais com o ouvido Por exemplo, eu tenho aqui a nota Ré Se eu quiser cantar a quinta aumentada desse Ré Que é a nota Lá sustenido Eu consigo cantar ela, assim, sem dar a nota Sem cantar ela de cabeça Por causa desse treino de intervalos Por causa desse treino de intervalos Essa nota, o Lá sustenido vai estar aqui Certo? Se eu quiser cantar, por exemplo, a nona desse Ré A dona menor Se eu quiser cantar, por exemplo, a quarta aumentada desse Ré E junto a esse treino do ouvido A gente precisa tirar muita música Se acostumar com o comportamento dos acordes E assim a gente vai memorizando a sonoridade deles Igual a gente memoriza que o acorde maior Essa felicidade O acorde menor é essa tristeza Isso precisa valer também para outras categorias de acorde Bom, então vamos para o gabarito Se você fez esse teste aí, pega o seu papelzinho E veja o que você errou, o que você acertou O primeiro Ré com sétima tinha apenas nona Certo? O Ré 7 e 9 é um acorde do modo mixolídio É das sonoridades mais simples que a gente está acostumado a lidar Depois tem um Ré com sétima e décima terceira 7 e 13 Que também é um acorde do modo mixolídio Então se esses dois aqui você não conseguiu identificar de ouvido Já bota um sinal amarelo aí Volta a pensar nos acordes do modo mixolídio Volta para você se habituar com eles O terceiro Ré com sétima É com nona menor Que é um acorde que pode ser gerado no modo frígio Com terça maior, frígio dominante No modo alterado ou na escala dondinho Essa talvez seja a atenção mais popular Sobre acordes dominantes Então essa realmente é bem obrigatória mesmo Ela lembra o som do acorde diminuto Quarto dominante é um Ré com quinta aumentada ou sexta menor Por que quinta aumentada ou sexta menor? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo Eu vou estar trazendo para vocês Como analisar a maneira de cifrar os acordes Em uma progressão harmônica Pois bem, se a gente entender que ele tem quinta aumentada Ele veio do modo alterado ou da escala exafônica Se a gente entender que ele tem sexta menor Aí ele veio do modo frígio maior Ou do modo mixolídio com sexta menor É também uma tensão bastante comum Bastante usada Se você não tiver conseguido identificar essa tensão Vai com calma, não avança ainda não Porque você tem coisas importantes para absorver Antes de passar para frente O quinto Ré com sétima É um Ré com sétima e décima primeira aumentada Esse acorde pode ser gerado no modo Lídio com sétima Na escala hexafônica Na escala Dondim E se você entender como quinta diminuta Pode ser gerado também no modo alterado Desses todos, o mais normal é o modo Lídio com sétima E esse é um acorde importantíssimo para a gente estudar A gente tem aula sobre ele aqui no canal E a décima primeira aumentada É uma tensão muito emblemática Muito fácil de achar Então se não tiver achado Dá um break aí Volta e treina esse ouvido O sexto Ré com sétima tem nona aumentada Essa é uma tensão extremamente emblemática Você consegue gerar ela Ou na escala Dondim Ou no modo alterado Se você costuma usar o modo alterado Ou se você já entendeu o modo alterado na teoria Essa tensão é a que você precisa ter memorizada O sétimo e último acorde dominante Dessa primeira etapa É um Ré com sétima e quarta suspensa Esse acorde pode ser gerado no modo Mixolídio Ou no modo Frígio com terça maior Nesse caso ele tem mais cara de Mixolídio Porque o acorde de resolução é maior O Mixolídio pessoal É o primeiro módulo que a gente aborda Quando a gente começa a estudar os dominantes E até antes de começar Porque ele está sobre o quinto grau da escala maior Então esse é obrigatório Mesmo você estar identificando de ouvido Esses foram os sete acordes da primeira etapa Eu quero que você poste aqui nos comentários Quais você conseguiu acertar Agora a gente vai para a segunda etapa O primeiro acorde dominante na segunda etapa Foi um Ré com sétima Nona menor e décima terceira Que é um acorde da Dondin E esse é o acorde mais popular da escala Dondin É bem legal você ter tanto essa formação Quanto essa sonoridade bem memorizada O segundo acorde dominante Foi um Ré com sétima Décima primeira aumentada e décima terceira Que é um acorde que pode ter sido gerado Na escala Dondin também Ou no modo Lídio com sétima O terceiro acorde dominante dessa segunda etapa Foi um Ré com sétima Quinta aumentada e nona aumentada Esse talvez seja o acorde mais popular do modo alterado Se você está interessado nessas sonoridades de jazz De bossa nova Esse acorde é fatal O quarto acorde dominante Foi um Ré sus Um Ré com sete, quatro, nove Acorde do modo Mixolídio Ele também pode ser gerado do modo Eole No modo Dórico Mas não é o caso aqui Porque aquele é o cinco de sol Então é o Mixolídio Esse é o único acorde dessa segunda etapa Que é tipo primeira série total Então esse precisa saber O quinto acorde dominante Dessa segunda etapa Foi um Ré com sétima Nona menor e décima primeira aumentada Esse acorde pode ser gerado Na escala Dondin Ou se você entender Essa décima primeira aumentada Como quinta diminuta Você pode entender Que ele foi gerado no modo alterado Esse é um acorde bem forte Mas realmente quem está acostumado Que essa sonoridade jazz Consegue identificar de ouvido O sexto acorde dominante Dessa segunda etapa Foi um Ré com sétima Nona menor e décima primeira Esse acorde é gerado No modo fris maior Ou fris com terça maior Ou fris dominante Ou Mixolídio Bemol nove Bemol seis Nome é o que menos importa E tem aquela sonoridade Bolachona De menor harmônica Então para quem está acostumado Pode errar esse daqui não E o sétimo E o último acorde Dessa segunda etapa Foi um Ré com sétima E quinta aumentada E nona Que é um acorde gerado Na escala hexafônica Esse também Mas a galera do jazz Vai estar acostumada Não é muito fácil De achar de ouvido não Bom gente Esse foi o teste Está aí o gabarito na tela Eu queria muito Que vocês deixassem Aqui nos comentários Quais vocês conseguiram acertar E que vocês entendam Que esse tipo de teste Serve justamente Para você ter uma noção De que ponto você está Independente do conhecimento Teórico A rigor De você já ter lido Coisas muito avançadas Sobre a harmonia musical O seu nível É muito definido por isso Entenda que Saber o som De um acorde Se você escutar E já saber que acorde que é Ou se você pensar Num acorde Por exemplo Estou aqui pensando Num acorde 7 Com quinto aumentado E nona aumentada Já veio o som dele Na minha cabeça Isso é fundamental Para você trabalhar Com arranjo Esses acordes Com características Mais fortes Eles têm empregos Dentro das progressões Harmônicas Então você saber A sonoridade deles Previamente Ou conseguir identificar Logo o que você ouve É bastante importante E bastante definidor Do nível Que você está Enquanto estudante de harmonia Tá bom? Espero ter ajudado Aí a todos vocês É isso daí Um forte abraço E falows Nesse ar Sobrou A doa do bar Do trovão De cor Do panayanga Sobre o rio Cando A calma muda Neste chão Clando Já se peruda A doa do bar 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 A doa do bar